Pra dançar, creio, tem que ter disposição Pra dançar, creio, tem que ter habilidade Pois essa dança não é mó que não Eu vou te falar, são cinco velocidades Quero, 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 quero Ganhar um rindo Quero, quero, quero Como sei, quero Eu sou meu, tem que ter disposição A dança dela tem que ter habilidade Pois essa dança dela não é mais visão Eu disse que ela só ficou em velocidade Eu quero ouvir vocês, e vai! Creu! 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 Creu, 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 creu Creu! Eu disse creu Creu, 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 creu Creu, creu, creu Eu disse creu, creu, creu Creu, 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 creu Eu vou dizer creu Eu vou lutar em ela Creu, 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 creu